E aí galera, beleza? Mais palpites, dessa vez a quinta rodada da série B. Se inscreva no canal pra vocês não perder nenhum palpite da série A e da série B. Também deixe o seu gostei e compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.